Um projeto como esse, que tem um ponto de referência como o Shopping Vitória, tem instituições sérias, né, a Cássia, o Instituto Iuta Batista da Silva, quer dizer, isso também deixa com que as pessoas se sintam mais seguras e com isso a gente consegue mobilizar as pessoas e trazer esse sentimento de doação nessa época, né, isso você percebe? A gente percebe, essa época, época de Natal, Dia das Crianças, mas principalmente Natal, as pessoas mais sensibilizadas, sabe, então elas querem ajudar de alguma forma, eu acho que o Natal, a gente tem que pensar dessa forma, não só o Natal comercial, sabe, as pessoas tem que pensar no outro, né, E a gente tá percebendo isso, que as pessoas ficam mais sensíveis nessa época. Quem veio prestigiar o nosso dia na loja de brinquedos vazia foi a diretora de comercialização do Shopping Vitória, Mariana Boaz, muito obrigada, como eu já agradeci a Cláudio, obrigada pelo convite pra essa parceria e tá superando essas expectativas que você quando pensou nesse projeto, tá indo mais além? Então, Thais, eu acho que sim, aliás, com certeza sim, né, quando a gente imaginou fazer a loja vazia de brinquedo, a gente se inspirou na loja vazia de roupa, né, quer dizer, era a segunda versão esse ano e teria a primeira de brinquedo que a gente não teve muito tempo, quando a gente te chamou, tinha o quê? Um mês antes, né, Então a gente imaginou, pô, já vamos fazer, tinha um espaço pra fazer, tinha vontade muito grande de fazer e pensamos em você, pra ser a madrinha e pensar nisso tudo, porque eu sei que você tem uma preocupação enorme, enfim, e deu tudo muito certo e superou, superou muito a nossa expectativa. O Instituto, essa semana, tava fazendo a contagem dos brinquedos e a gente, pra passar pro Instituto e pra cá, se a gente não imaginava, quer dizer, até ontem a gente já tinha um número de 6 mil brinquedos. Telespectadores também estão atendendo ao meu chamado, eu estou aqui com a dona Valdenice, que ela juntou um grupo de amigas, elas fizeram bonecas de pano pra doar, muito obrigada pelo seu carinho, a senhora é da onde? Vila Velha, Novo México. E quando a senhora viu o meu chamado, a senhora decidiu criar essas bonecas pra doar? Exatamente, foi no dia do meu aniversário, falei, eu quero fazer um aniversário diferente, falei assim, aí eu vi a chamada, falei assim, vou fazer esse ano um aniversário diferente, vou fazer boneca pra doar. Aí reuni no dia do meu aniversário as amigas, fizemos as bonecas e trouxemos hoje aqui. E a senhora se sente mais feliz? O seu Natal vai ser diferente por ter ajudado as crianças? Muito feliz, foi o meu presente de aniversário e o presente de Natal. E a doação para a loja de brinquedos vazia não é só feita só por adultos, não. Crianças também estão participando, como a Evelyn que também veio doar. Então faz o convite pro pessoal de casa fazer a sua doação, fala assim, vem pessoal, vem doar. Vamos pessoal, vamos doar todos os brinquedos para casa, para a loja de brinquedos vazia. Quem veio prestigiar e fazer parceria com a gente aqui na loja de brinquedos vazia foi a tia Cris, que está fazendo várias pinturas e as crianças não saem de perto dela. Obrigada pelo carinho e que bom participar desse projeto com a gente. Nossa, eu que agradeço a você por ter me feito esse convite, é muito importante, né? As crianças adoraram e está sendo muito bonita essa loja de brinquedos. Estamos recebendo vários brinquedos e hoje eu me doei pra vocês. E quem está prestigiando com a sua parceria é a Renata Quintaz. Muito obrigada pelo carinho, porque a gente conta com parceiros. E assim, está participando deste projeto, faz você assim, assim, poxa, estou contribuindo para essas crianças. Não, com certeza, engrandece o coração da gente, Thaís. Pra mim é sempre um prazer estar presente aqui na nossa parceria, como foi na loja vazia, agora com os brinquedos. É uma coisa que engrandece a gente, dá uma sensação de paz, sabe? De equilíbrio. Então faz bem pra alma. Então o que faz bem pra alma é impossível a gente não gostar, né? Uma grande parceira que não poderia faltar neste dia aqui da loja de brinquedos vazia é a Edna Jabu. Muito obrigada pelo carinho, pelos doces, pelo carinho que você sempre tem com a gente. Muito obrigada. Imagina se eu ia deixar de vir, né, dona Thaís? Lógico que eu estaria aqui de qualquer jeito. E obrigada pelo convite, viu? Como é que você se sente participando de um projeto como esse? Olha, você acredita que a gente já arrecadou mais de seis mil brinquedos? E muita gente continua doando com carinho, de coração. Como é que é isso? E obrigada pela sua doação também. Thaís, eu acho que se nessa vida a gente não fizer o bem sem olhar quem, não sei, sabe? Isso me dá muito prazer. Pode sempre me chamar. Quando você não me chamar, eu te ligo. Que pra mim é muito bom. Eu faço com muito, muito carinho e você sabe disso.